ensinando um parente a dirigir pera, calma mãe, calma primeiro a senhora vai, tira o pé dali ó, embreagem, freio e acelerador entendeu? isso primeiro você vai botar no neutro agora, aperta a embreagem a do meu não, é de lá a primeira é a embreagem ae, a primeira é lá bota a embreagem, ae aperta a embreagem ae, agora bota no neutro no neutro, mãe no neutro! no neutro, o neutro é aqui ó neutro, ae é neutro, ae pronto, pronto agora a senhora vai ligar a chave neutro, ae não, poxa não, é pra cá, é pra frente assim ó ai, eu tô nervosa nervosa, eu não vou ensinar mais a senhora não, que porra viu ensinando um estranho a dirigir boa noite primeiro você tem que fazer segurança né isso, muito bem, sinto agora você vai botar no neutro não, não, ai não é neutro não calma o neutro é esse aqui ó ai, tá vendo? esse é o neutro agora lá, a primeira é a embreagem, freio e acelerador não, 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 peraí embreagem, isso, é lá, ae, embreagem, isso não, pera, pera bom, pode, pode ficar na vontade, pode errar, não tem problema nenhum, tá? você tá aqui pra aprender, então o de lá é o que? embreagem e o de lá, isso, isso, ae o do meio aqui é freio isso aqui é acelerador agora você vai apertar a embreagem não, é freio, é freio calma, pode, pode errar, pode errar pode ficar à vontade, ó aperta lá a embreagem aí, agora você vai botar no neutro aqui não, aí não, aí é terceira neutro, vai, vai, aperta a embreagem pronto, aí, aqui e agora você vai rodar a chave, assim, vai, vai ó, ó, ó tá vendo? vai lá, é isso aí calma, calma, calma